O novo secretário estadual da educação, Hubert Alqueres, anunciou como primeiro ato da sua gestão 2.900 vagas para professores que desejem atuar na rede estadual. Os salários, já calculados pela nova carreira docente, variam proporcionalmente conforme a jornada de trabalho, que pode ser parcial. São 1.700 profissionais com salários de 7 mil e 1.200 com salário de 5 mil reais para 40 horas semanais. Os interessados devem se cadastrar diretamente em uma das 91 diretorias de ensino de todo o Estado. A contratação é em regime temporário e tem duração de 3 anos. Mais informações em educação.sp.gov.br. Vale lembrar que o CPP é contra esta nova carreira.